Durante muito tempo, você foi pisado, desprezado, privado de colher os programas cultivados nas suas lembranças mais férteis. Quantas vezes já invadiram o seu terreno e você perdeu o controle remoto para os que monopolizam o campo televisivo da sua casa? Por isso, se você quer apenas um pedaço de tela para semear musicais ou plantar alguns seriados, o Multishow oferece uma oportunidade rara. É só ligar para a central de atendimento da sua cidade e pedir a atração que você quer assistir outra vez. Depois, companheiro, não dê ouvidos aos mais poderosos. Seja fiel ao movimento e jamais a ré de pé da poltrona. O seu canal de entretenimento vai irrigar a TV com as melhores safras da programação. É o seu manifesto. Nas tardes de sábado e domingo, Multishow em defesa do sem tela.